Meditações Diárias Como convite a nossa reflexão nesse dia, lemos no Antigo Testamento, em Êxodo 15, 2 O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E no Novo Testamento, Lucas 1, 49 Maria disse, o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Louvar e engrandecer o nome de Deus O cântico de Moisés e de Maria expressam honra ao nome de Deus diante de situações de suas vidas. Alegria pela libertação e alegria pelo anúncio de acolher a escolha para ser a mãe do Salvador. O cântico de Deus é a expressão de alegria e júbilo e ele dá testemunho da presença de Deus que fortalece e transforma a vida das pessoas. Mas como encontrar motivos para louvar a Deus em meio a adversidades? É compreensível que aos nossos olhos, louvar e agradecer a Deus estão associados a sentimentos de bem-estar e alegria. Pode até mesmo parecer estranho que conhecer o poder de Deus e a sua força em nossas vidas nos motive a louvar e engrandecer o seu nome em todos os momentos. Muito mais fácil seria dizermos apenas que Deus nos esqueceu ou que não ouviu o nosso clamor. Louvar o nome de Deus em todas as circunstâncias é confessar que Ele é Senhor sobre todos e sobre tudo. Também sobre aquilo que não podemos compreender. Você já percebeu que temos muita facilidade em desistir de louvar a Deus diante das dificuldades e quão penoso nos parece seguir louvando a Deus nessas situações? Pare e reflita sobre como está o louvor a Deus em sua vida. Engrandecer e louvar o nome de Deus fortalecerá a fé e a confiança na promessa de Deus conosco sempre. Há sempre motivos para que seu nome seja exaltado. Deus te abençoe e que não lhe falte oportunidades para louvar ao nosso Deus. Amém. Meditações diárias. Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.